Por unanimidade, é o pesadão no beat Hoje já caiu a noite, eu vou pra tipo gera Vou pra balada, vou curtir com a galera O paredão lotado, as mina tão sem freio Tô prostituto, tô rasgando até dinheiro Tô de copo na mão, no pique embrasado Tem poteando, gerando pra todo lado Um eu já peguei, a outra eu vou pegar Engole o choro, tua vez vai começar Flexona até o chão bate, deixa a bunda lenta Se concentrou, viajou, agora senta Caralho Flexiona com o bumbum, flexiona com o bumbum Ela tá louca de bala e é de burro Flexiona com o bumbum, flexiona com o bumbum Ela tá louca de bala e é de burro Flexiona com o bumbum, flexiona com o bumbum Ela tá louca de bala e é de burro Flexiona com o bumbum, flexiona com o bumbum É litoral tio Anota a placa, é o Paulinho Oficial, tá ligado, né? Flexiona com o bumbum, flexiona com o bumbum Ela tá louca de balinha em Red Bull Flexiona com o bumbum, flexiona com o bumbum Ela tá louca de balinha em Red Bull Já chegou a noite, eu vou pra que pujera Vou pra balada, vou curtir com a galera Paredão lotado, as mina tão sem freio Tô poste tudo, tô rasgando até dinheiro De copo na mão, no pique embrasado Tempo tia, Nigéria no pra todo lado Uma já peguei, e a outra eu vou pegar Engole o choro, tua vez vai começar Flexiona até o chão, bate e deixa a bunda lenta Se concentrou, viajou, agora senta Flexiona com o bumbum, flexiona com o bumbum Ela tá louca de balinha em Red Bull Flexiona com o bumbum, flexiona com o bumbum Ela tá louca de balinha em Red Bull Flexiona com o bumbum, flexiona com o bumbum Ela tá louca de balinha em Red Bull Da teu panda pesadão, vai!